Olá, tudo bem? As melhores indicações dos melhores produtos, para ajudar a quem precisa dessas informações e não ficar desesperado, sem saber o que fazer para facilitar e otimizar o seu dia a dia com toda a tecnologia que precisamos. E pensando nisso tudo eu já deixei o link na descrição desse vídeo, do site oficial do produto, para você efetuar a sua compra. Também não ser enganado e cair em alguma armadilha da internet. Fritadeira elétrica sem óleo airfryer 3,6 litros a grato. Pratos fritos ainda podem ser saudáveis. A fritadeira elétrica a grato é a melhor opção para quem preza pela saúde na hora de se alimentar. Não necessita de óleo, pois frita com a convecção do ar que deixa os alimentos fritos, sequinhos e deliciosos. Painel digital. Todas as funções ao toque de seu dedo. Capacidade de 3,6 litros. Muito mais fácil na hora de limpar, os resíduos de alimentos saem com mais facilidade. A airfryer tem a capacidade de preparar alimentos com maior rapidez e segurança. A comida é preparada dentro da frigideira. Não espirra óleo e não há riscos de queimaduras. Permite que você prepare refeições sem necessidade de acompanhar o preparo, enquanto faz outras atividades, otimizando ainda mais o seu dia a dia. Sem sujeira na cozinha. A airfryer, por ser completamente vedada, não libera partículas de gordura. Não suja o fogão, o chão, a pia ou os armários e não exala cheiro. A fritadeira airfryer economiza recursos como o gás e óleos. Consume pouca energia, proporcionando uma economia para o seu bolso. Diminui o descarte do óleo, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Agora que você já sabe quais são as vantagens de adquirir uma airfryer, acesse o link na descrição desse vídeo e não deixe de garantir a sua. A tecnologia está aqui justamente para isso. Para nos trazer conforto, praticidade, otimizar o nosso dia a dia e também para termos um descanso. Um momento de lazer com a família e amigos. Aproveite! Espero que tenha gostado, curte, compartilhe esse vídeo e ajude a quem também precisa dessa santa ajuda. Beijinhos e até mais ver!